Não há certeza se os fatos estão conectados ou não, mas justamente no momento em que o Twitter promove essa mudança, alguns perfis bem conhecidos simplesmente desapareceram por algumas horas. Vamos ver. Marketing ou bug? A conta do Palmeiras no Twitter sumiu misteriosamente na noite de terça-feira e deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. No perfil era exibida apenas a seguinte mensagem, essa conta não existe. O desaparecimento gerou muita repercussão no próprio Twitter. Porém, na manhã desta quarta-feira, o perfil foi restabelecido. Sem dar detalhes sobre o apagão, o Palmeiras compartilhou uma publicação para fazer um alerta sobre o desaparecimento de crianças no Brasil, O texto diz, abre aspas, Se você ficou angustiado com o meu desaparecimento no Twitter, imagine como se sentem os pais que não conseguem encontrar seus filhos. Fecha aspas. A ação teve como parceira a ONG Mães da Sé, que desde 1996 trabalha na busca por pessoas desaparecidas. No entanto, uma coisa chamou a atenção. Quando a conta voltou, o número de seguidores do clube era muito menor. De quase 4 milhões, caiu para pouco mais de 581 mil. Vale destacar que não foi apenas a conta do Palmeiras que saiu do ar. O perfil da rádio Band News FM também ficou indisponível. Nesse caso, segundo a emissora, a conta foi bloqueada porque a data de nascimento registrada indicava menos de 13 anos de idade. O número de seguidores, porém, foi mantido após a conta ser restabelecida. E o assunto agora é medicina, com duas notícias positivas. A primeira delas fala de um novo jeito de diagnosticar e até prever problemas circulatórios e cardíacos. Uma inteligência artificial consegue fazer isso apenas analisando a retina dos pacientes. Vamos conhecer. O estudo levado adiante por pesquisadores da Universidade St. George, no Reino Unido, levou quase 10 anos para ser concluído. Os cientistas acompanharam por 7 anos 7.411 voluntários que tinham idades entre 48 e 92 anos. Esse acompanhamento foi, na verdade, a segunda fase da pesquisa. Antes, já haviam sido analisadas imagens de 88.052 pacientes que estavam catalogadas no Biobank, que é um banco de informações de saúde britânico. Como resultado desse trabalho todo, foi criada uma inteligência artificial batizada de Quartz. Ela é capaz de analisar a retina de pacientes e prever o grau de risco de doenças do coração. Nos pacientes masculinos, a inteligência artificial é capaz de estimar o risco de morte por esse tipo de doença. Nas mulheres, a inteligência artificial se sai melhor prevendo o risco do desenvolvimento de doenças do sistema circulatório. O mais interessante é que esse diagnóstico pode ser feito muito rapidamente, bastando uma câmera para registrar a retina dos pacientes no exame que é super barato e não dura mais que 10 minutos. A expectativa dos responsáveis pelo trabalho é que agora esse exame de retina se torne mais comum. Aliado à inteligência artificial, ele pode substituir outros exames que são usados hoje em dia e que são muito mais caros, complexos e, às vezes, invasivos.